Eu fiz da raiva, minha puta e do descaso confidente Uma realiza os meus desejos, outro me faz competente Meu dedo não é de riste, meu puto descontente Assumindo meus riscos, encaro tudo de frente Esculpido por revite, olho a olho, dente a dente Índigo vidente, um poeta inconsequente Passados 20 é um acidente, isso é vitória pra minha gente Então em 2K22 eu venho presidente Inimigos impotentes, lascivos incontinência Eles tocados como gado, eu tocando tuas consciência Chama e poma, chama melhor, veemência, prepotência Perseguido, eu já nasci, aceito as consequências Na torei é tipo rota, eu sei que esses inimigos se esfingem Pelo hype, pelas notas e pra agradar garotas virgens Pesadelo fabricado, eu sou de cap, minha origem Estagando as tuas festas, eu sou Jim Carrey como o Grint Impecicível, maleável, rimo pro santo descer Intransponível, modelável, sou o que tu merecer Tu não vai me ver perecer, tu não vai me ver vacilar E se o sumário te cobrar, não sobra nada de você Na selva de concreto, você caça ou é caçado São poucas diferenças de inimigos pra aliados Eu negociei com raros, recusei alguns contratos Pus a porra de uma puta na capa de dois álbuns Vim de onde a bala voa, não tenho lado sensível Vim de onde os fracos morrem, eu sempre tô subindo nível Zampai ser vulnerável, vender droga é imprescindível Onde estupra 2x9, pega fogo no óleo diesel Mas no alto do admirante, além da vista Tomando randon na laje, palmeando minhas conquistas Mandei minhas emoções pra poder vencer na pista Meu coração tá na mão do ritmista Meu coração tá na mão do ritmista